O David Braga, você já falou que não deu certo, queria só que você explicasse o que aconteceu, se foi exame médico, se foi uma desistência da América. Foi acordo entre os clubes, não chegamos em acordo entre os clubes. Detalhes contratuais, Samuel. Era uma aposta, você me perguntou, a gente acompanha. O futebol, o planejamento de um elenco tem. As contratações principais, dentro das carentes, e o Pedro me perguntou. As contratações para a composição de elenco e as contratações que serão apostas. Dentro de cada uma delas, a gente tem um nível de negociação. Então, a gente pode, ou não, um pouco mais aqui, um pouco mais ali, um investimento maior nas carências, um investimento intermediário em uma composição de elenco e uma limitação nas apostas. Onde a gente também tem um trabalho de base envolvido. Ah, não vamos trazer jogador que vão ser apostas? Vamos, sim. É oportunidade de mercado. Então, era uma oportunidade de mercado onde a gente não chegou a um acordo entre os clubes. E, a partir daí, nós agradecemos. E, vida que segue. O David Noss não contrata com o clube. O David Noss não contrata com o clube. A CIDADE NO BRASIL